Eu, pela sinceridade, eu gosto muito disso, a gente tem que ser verdadeiro. E também do Jorge. Jorge, tu tem muita coragem, Jorge. Tem muita coragem, eu não tenho, os caras falam que eu sou corajoso, eu não tenho a coragem que você tem. De defender um governo que com certeza... Eu fico aqui olhando, doutor. Eu queria, eu fiquei aqui analisando, fiz algumas anotações aqui, que eu não sou longe de ser matemático, eu mal sei somar dois e dois, que é quatro. Mas dá para a gente entender muito bem. Foi colocado aqui pelo nosso representante da Polícia Militar, que a defasagem hoje, no efetivo da Polícia Militar, é no mínimo mais de 3.500. E nós não estamos pedindo 3.500, nós estamos pedindo que chame os 800 e poucos, que temos que ter aprovado. A nossa Polícia Civil, o nosso representante aqui da nossa Polícia Civil, o nosso doutor Alizeu, ele falou o seguinte, por lei o Estado podia ter até 6.080 servidores na área da Polícia Civil. E que o Estado só tem dois e cem, mais ou menos, dois e pouquinho, e que efetivamente tem 1.800 e pouco, e que pega no batente mesmo 1.623. E que daqui a um ano e pouco vai ter só 1.000. O nosso... E no caso, ele não falou aqui não, mas o que é que... Eu perguntei lá para ele, qual seria a necessidade urgente da Polícia Civil. Ele disse, é mínimo, se chamasse os 270 que tem aprovado no último concurso, estaria, já ajudava muito. O que é que nós temos pedido? A defasagem, pelas contas do nosso doutor Alizeu, da Polícia Civil também é mais ou menos de 3.000, 3.000 e pouco. Nós estamos pedindo 270. Os bombeiros, 1919 seria o necessário, o ideal. Tem 600 e pouco, tem 150 aprovados. No caso, 150. Do Detran, eu vi alguns companheiros, é pouquinho, é dois, não chamaram nem os que foram... Não chamaram ninguém ainda do Detran. Parece que tem casos que há duas pessoas... Como é que se chama? Aprovado e... É, e não chamou ninguém do Detran. Mas eu queria dizer aqui o seguinte. Eu vou... O que eu vou falar aqui atende todos vocês. Porque quando eu venho... A gente sabe das dificuldades que existem. A gente sabe que as dificuldades, é lógico, existem em todo canto. A gente até compreende as dificuldades. Agora, o que eu não compreendo, o que eu não compreendo, sabe o que é? É, por exemplo, eu fiz as contas aqui. 800 PM, 800 e poucos PM, 850 PM, 150 bombeiros, 270 civils. Dá 1.270 trabalhadores. 1.270 trabalhadores. Que o Estado, que a discussão dá nessa cidade, ninguém se discute. Isso aqui é o mínimo que tem que ser chamado, o gente, para dar pelo menos uma conta razoável de atender a população. O doutor Eliseu também citou aqui um distrito de Porto Velho que não tem um policial civil, não tem ninguém da polícia civil. Como tem vários municípios desse Estado que não tem, doutor Eliseu, policial civil. Um perito, se passar num perito de Itapuã, tem que vir buscar aqui em Porto Velho. E daqui a pouco, vai chegar um dia, da forma que esses nossos governantes têm governado esse país, esse Estado e a nossa cidade, vai chegar um dia, para nós achar um policial, para fazer um remédio, a gente não vai achar. Se precisar fazer um chá de um policial para curar alguém, nós não vamos achar um policial desse Estado. Agora, o que me pressiona mais ainda, aí é onde eu discordo de você, meu companheiro. E eu sei que você tinha vontade de falar isso aqui, mas você não pode falar. Eu sei que você não pode. Por exemplo, nós temos 6 mil cargos comissionados desse Estado. Na CAERD, eu vou citar aqui um exemplo claro, um exemplo claro da falta de vontade política. A CAERD, há pouco tempo atrás, chegou um projeto aqui nesta casa e foi aprovado, criando 93 cargos comissionados na CAERD. Todos de salário alto, de 7 a 25 mil. Eu estou citando um exemplo da CAERD. E esses 93 funcionários, Jorge, você sabe disso? Você sabe disso? Esses 93 funcionários comissionados que foram aprovados e que a CAERD contratou, não atendem as necessidades da CAERD. A CAERD, por exemplo, precisa de profissionais lá, para trabalhar em pesquisas e algumas coisas na área da CAERD, que não tem. Foi contratar, esse 93 cargos foi criado para atender politicagem, para atender cabos eleitorais, foi para encaixar alguém. Não foi para produzir para o Estado. Agora, eu sei que dos 6 mil e poucos cargos comissionados, Jesus, você sabe, todos nós aqui sabemos, que tem muitos que é necessário e é importante para o Estado. Mas a maioria deles não. E eu coloco uma conta bem simples aqui, doutor Eliseu. São 1.250 trabalhadores que nós queremos que chamem. 1.270. Vamos mandar, vamos mandar 1.270 comissionados agora e ver quanto esses 1.270 comissionados custam e ver se não dá para chamar esses trabalhadores. E se 1.270 comissionados não dá, manda dois embora. Nós temos 6 mil cargos comissionados, nós não precisamos de 6, fica com 4 comissionados. Agora não dá para nós ficar com esse, com milhares de cargos comissionados aí e deixar a nossa população ser um mínimo de atendimento dentro da segurança pública. Não dá. Porque dizer, dizer o nosso secretário Jorge, que a população está mais ou menos, pelo menos, mais ou menos atendida na questão da segurança pública, não é verdade, cara. A população desse Estado, a população desse Estado, eu não, eu que eu tenho o Estado, a Assembleia aqui tem, eu tenho um policial que anda comigo todo dia. Mas o povo que não tem, que são 99,9% do povo desse Estado, só tem Deus. Deus por eles. Porque não tem. É lógico que nós temos a nossa tropa reduzida, fazendo até o impossível. Mas não dá conta, meu amigo. A criminalidade aumenta a cada dia. A safadeza aumenta a cada dia. E vai aumentar mais, porque o país, da forma que está andando, Ada, é natural. A coisa ainda está, é boa, vai ficar pior. Vocês podem ter certeza que vai ficar pior. Porque emprego não existe mais. Nossos meninos estão aí, 17, 18 anos, 20 anos. Os trabalhadores que estudaram, que trabalharam, passaram no concurso, estão aí lutando para ser chamados. Imagina o restante de milhares e milhões de trabalhadores que tem nesse Estado, nesse país, aí atrás de emprego. A tendência natural é que, da forma, a falta de amor, de respeito que existe hoje na humanidade, a tendência natural é aumentar. E o governo não tem feito, não tem agido e nem tem feito o papel dele, nem na questão de ter gente para combater a criminalidade, muito menos na questão preventiva. Qual é a política desse Estado para fazer alguma coisa para os nossos jovens não se envolverem com crime? Qual é a política que o Estado tem dos nossos jovens na periferia com educação, ou com lazer, ou com esporte, ou com cultura, ou alguma coisa parecida? Não tem nenhuma. Por isso que eu falo, vai aumentar mais. Vai na zona sul, na zona leste de Porto Velho, e em qualquer região de Porto Velho, ou em outra cidade de Porto do Estado, e pergunta o povo, o povo lá, meu amigo, se tem um comérciozinho, está com a grade na frente, com medo do vagabundo chegar lá e tomar as coisinhas que ele tem. O medo de ser assassinado é flagrante, é como eu falei, as pessoas, porque, infelizmente, quero parabenizar o quadro que nós temos reduzido da polícia, que faz até demais. Mas, além disso, dos comissionados, além disso, dos comissionados, Jorge Braga, que ninguém tem coragem de falar isso aqui, quando eu falo isso, parece que o mundo desaba sobre a gente. É os poderes, cara. Esta casa aqui, esta casa aqui, ela custa 220, 230 milhões por ano para o Estado. Esses 230 milhões desta casa, eu estou colocando como exemplo a Assembleia. Como é toda a Assembleia do Brasil, a maioria das câmaras, como é os executivos, como é o judiciário. Esta casa custa 230 milhões. E esses 230 milhões, doutor, Eliseu, não pode ser gasto um centavo com segurança pública para o povo. Não pode ser gasto um centavo com a saúde do povo. Não pode ser gasto um centavo com a educação do povo. Não pode ser gasto um centavo para produzir um caroço de feijão. Não pode. É exclusivo para atender o legislativo aqui. Assessores, papelada, processo, é isso. É lógico que o nosso parlamento é muito importante. Mas ele, na situação que está hoje, doutor, se nós não discutirmos o peso do Estado, e principalmente desses poderes que não têm obrigação social, não tem jeito, doutor Eliseu. Porque no Brasil nós temos vários problemas. Nós temos a incompetência, onde o desperdício é grande demais, a roubalheira é grande demais e os privilégios são grandes demais. E até agora, eu estou vendo no Brasil, no Congresso Nacional, vejo nos Estados, tudinho. Toda hora estão discutindo, mas estão discutindo para ferrar mais ainda o povo. Ninguém fala para discutir um centavo para tirar, para diminuir o orçamento desse poder, o orçamento do Tribunal de Contas, o orçamento do Ministério Público, o orçamento do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça custa 600 milhões de anos para o Estado. O Ministério Público custa 250 milhões. O Tribunal de Contas custa 200 milhões. São todos importantes. Mas já pensou? Nós estamos gastando muito mais com os órgãos que estão lá para prender ou julgar o criminoso do que com política pública, com política social, de educação, de saúde, de segurança. Como é que esse trem pode dar certo? Isso não dá certo. Aí as pessoas ficam tudo admiradas, porque tem a Lava Jato. Agora descobriu que os políticos são tudo ladrão. Isso aí eu já sei há muito tempo. Eu nasci na roça e tive pouco estudo. Mas desde moleque, eu sabia que a política no Brasil sempre foi uma enganação. Vive de enganação. Ninguém tem interesse que a saúde pública funcione com dignidade para o povo. O exemplo é a audiência pública que nós fizemos aqui com... Quando nós ouvimos aqui o diretor do Hospital de Barreto, quando o secretário de Segurança do Estado é contra o Hospital de Barreto em Porto Velho. Porque ele não aceita ver o povo que tem a doença do câncer ser atendido com dignidade. A mesma coisa é nas escolas. Esse povo não tem interesse que nossos meninos estudem com boas merendas, bons cadernos, professores ganhando bem para dar uma aula com mais qualidade. Não tem. É desse jeito o sistema no Brasil. E enquanto nós não discutimos o inverso, que é discutir isso, o peso do Estado, o peso do Executivo, o peso lá do gabinete, do chefe de gabinete, da Casa Civil, do governador. Para que um deputado tem 30 assessor ou ganha 30 mil por mês? Vamos diminuir para 20? Vamos diminuir para 15? Vamos fazer... Porque eu não vou fazer... Eu não sou também demagogo para chegar aqui e dizer, não, meu salário é 30, eu só quero 20. Não. Se diz que é 30, para todos, eu também vou ganhar 30. Mas eu acho que no dia... Essa política brasileira, a política do Brasil, esse país só vai andar no dia que fizerem isso. Porque diminuir o salário de um deputado ou os privilégios de um deputado, de um promotor, de um juiz ou de um desembargador, pode, porque tem muito. Tem gordura. agora diminuir o direito de um trabalhador, de um agente penitenciário, de um professor, de uma enfermeira, de uma técnica de enfermagem que ganha mil e poucos reais por mês ou de um policial militar ou civil. É sacanagem pura, cara. Falar em tirar desses trabalhadores. E podia até tirar, mas se tirou de onde tem, se mexeu nos privilégios e não deu para resolver, o meu amigo Jorge Braga, então tem que tirar um pouquinho de vocês também. Não deu para fechar a conta ainda. Aí sim, aí poderia até discutir. Agora só querer tirar da onde já não tem. Aonde a gente tem que aumentar, cara. Aonde a gente tem que aumentar. Por isso, Jorge, o que nós temos, quando eu discuto e muitas vezes eu xingo o político, não é porque eu tenho o prazer de xingar político, não. Mas o problema, porque infelizmente, infelizmente, a política no Brasil, ela faz o inverso. Ela vive da enganação. Vive da enganação. Não vive com a verdade. Porque enquanto não acaba essa hipocrisia, enquanto não acaba essa hipocrisia, nós vamos vivendo sempre assim, Jorge, sempre enxugando o gelo. Sempre enxugando o gelo. Porque a cada ano vem diminuindo. A cada ano vem diminuindo. E pior que os impostos vêm aumentando. Como é que fecha essa conta? Porque além de tudo, ainda aumentam os impostos. Todo ano aqui, aumenta o imposto aqui, na federal, estadual e municipal. Por isso, eu proponho aqui o seguinte, nós temos que ter esse debate aqui urgente, jesuíno. Chamar o governo aqui, dizer, para que ele quer seis mil carros comissionados no Estado? E para demitir, demitir, a quantidade necessária que dê o mesmo dinheiro para contratar esses trabalhadores. Tem que fazer isso, senhores, porque pode. 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 Eu quero, eu quero que alguém me diga. Vocês sabem, vocês sabem, que a maioria dos carros comissionados do Estado não produz, o Estado não precisaria deles. Não precisa. O Estado precisa, sim, de policial, militar, civil, bombeiro, nossos, nossos, sócio-educadores, nosso pessoal do Detran, que está precisando lá. Todos estão precisando. Agora, carros comissionados, a maioria deles, o Estado não precisa. Ele existe exatamente para atender a coisa mesquinha da política, a coisa miúda da política que atrasa o nosso Estado e tudo. Por isso, Jorge, conte comigo, pode, o governo, se for para discutir uma reforma desse tipo, eu estou com o governo. Agora, se for para discutir reforma, para ferrar mais ainda o trabalhador e manter, e continuar mantendo os privilégios que tem nesse Estado, eu vou estar sempre contra, porque eu não tenho como fazer parte desse tipo de coisa. Obrigado a todos. Obrigado.